Tenho em meu coração real certeza De ir ao céu com Cristo habitar Pois minha sorte e eternal riqueza Estão no céu onde as irei posar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eternal anção Grande e afultado calardão Um testemunho levarei comigo Pois neste mundo manifestarei Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz na vida encontrei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eternal manção Grande e afultado calardão Vivendo sempre em doce e esperança Não sinto neste mundo mais prazer Receberei, ó Senhor, a minha herança Que Deus irá por Cristo conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu É contemplar teu esplendor Sei que me darás na eternal manção Grande e afultado calardão Que Deus irá por Cristo conceder Que Deus irá por Cristo conceder milliard de mal E afultado calardão Que a paz na vida contempla Que Deus irá por Cristo conceder São bem-obreco Obrigado.